Mas o povo tá cansado. E o povo acho que não tá brigando pela eleição do Bolsonaro. Ah, porque ele foi eleito. O povo tá brigando porque ele queria saber a realidade dos fatos. Coisa que o Supremo, coisa que Alexandre de Moraes não quis mostrar. Eles foram lá, Alexandre de Moraes foi pra ser presidente do TSE, que é o chefão lá da eleição, pegou os votos, entrou numa salinha secreta e saiu dizendo, foi fulano que ganhou. Aí vem a esquerda falando o que é pacificar o Brasil. Mas, quando encontra um patriota ou um eleitor que não tá satisfeito com a situação, o que que eles dizem? Perdeu Mané. O que que a esquerda tá fazendo atacando só o povo? O que que a Globo fez ontem só falando que são um montão de golpistas, um montão de marginais na linguagem deles. A CNN falando da mesma coisa. Falando da mesma coisa. Então o povo tá revoltado, não pela eleição em si do Lula, pela falta de transparência da eleição. A gente tem que aceitar a eleição. E aí, digo logo, vou falar uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver, que é empresas também envolvidas. Então, pra gente tomar bagunça, a gente vai ver, Aracetá, Rudo Pagoa do Rio, provavelmente é a mesma coisa, só mudaram o nome pra poder fugir de alguma dívida. Provavelmente é a mesma coisa. Então, até essas empresas tá esculachando tudo. Água da minha casa, vinha 350 e botaram pra 700. Do nada. Dobraram o valor, sendo que o meu gasto continua sendo a mesma coisa. Água de outro lugar que eu tenho, 600 pulou pra 1800, voltou pra 600, depois veio 2800. Água destruiu. Tá todo mundo é... Tanto que tá com vários processos. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha na Água do Rio. Um amigo meu trabalha na Água do Rio. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tava lá a Água do Rio. Não sei se vai dar pra você ver bem. Isso aqui, ó. Era festa na Água do Rio. Festa. Olha lá, com... Acho que é sorriso maroto. É... Então é que a festa das Água do Rio revelação, Água do Rio tá de parabéns. Parabéns pra quem? Se eles não tão marcando nem no relógio, eles tão passando marcando de qualquer maneira. Firmas pilantras. Firmas vagabundas. Firmas que não prestam. Firmas que quer ferrar com o povo. Aí se o povo do bairro tomou uma atitude de expulsar eles do bairro, aí o povo é extremo. Tá no mesmo assunto. Da extremidade da direita ou não? Será que foi quem começou a bater terna? Foi de direita ou foi de esquerda? Será quem foi? Porque sabe que o povo tem aquele... Esqueci o nome, mas aquela mania de bando. Começou alguma coisa, o povo vai, acaba indo em bando em cima daquela situação. e quando os infiltrados a gente tem no meio ali da agararra, da manifestação pacífica. Tem vários, mas também ele diz, a gente não sabe se é verdade porque também pode dizer. Pode dizer pra falar que é... Mas que tem infiltrado independente dele dizendo ou não, a gente sabe que tem infiltrado. Então por que será que teve aquela rebelião toda em Brasil? Foi a extrema direita mesmo ou foi o esquema esquerdo? É como eu falei, não estou a favor da manifestação daquela forma. Até porque só quem se ferra no final é o povo. É o povo que vai ser caçado. É o povo de direito que vai ser caçado. Aí a culpa é do Bolsonaro. Eles querem prender o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O que é a culpa do Bolsonaro? Agora a gente vai ter que ficar tomando conta de um governo que é o Lula que está governando. É o Lula que tem que se virar. É o Lula que tem que dar o jeito dele. Não é o Bolsonaro que fica tomando conta do povo. Oh, fulano não faz isso. Oh, fulano não faz aquilo. É o PT que tem que pacificar essa quadrilha que subiu ao poder. E o povo que parece... Estão botando o povo como marginais quando os marginais estão no poder. E nunca, nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadir o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras E pedra o Palácio do Planalto. de que o Palácio